Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar tudo que eu achei do Kayak Oceano Feminino, essa belezinha aqui, super lançamento agora, está à venda lá no Espaço de Tal, caso você queira comprar ele, deixar o link aqui no box de informação, tá? É promoção e cupomzinho de desconto. Mas antes de falar tudo sobre ele, eu pedi para você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de perfumaria nacional, se inscreva aí no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, tá gente? Vou começar falando da caixinha, a caixinha é super bonitinha, as cores do frasco, do líquido, tudo, gente, não vem papel silifone, tira o chapéu para a natura por causa desse caos aí dos prásticos do oceano, né? Tudo. E aqui sobre o perfume fala assim, ó, um mergulho na imensidão dos jardins de corais sobre o mestre no oceano atlântico, um floral aquoso com nuances frutadas e frescas, que ficam ainda mais belo e colorido com o toque da pataqueira, ingrediente da biodiversidade amazônica e das águas marinhas. Notas de âmbar e madeiras escuras traduzem o mistério do fundo do mar nessa fragrância que é um verdadeiro tributo aos oceanos, tá? Ele fala que é um floral moderado, e é isso então. Gente, como vimos, ele é classificado como um floral aquoso, tá? Bom, tem que falar, se você não gosta de notas salinas, se você não gosta de notas de calone, ou se você não curte muito florais, aquosos, bem aquoso mesmo, que lembra mar, salgado e tudo, pode ser que você não goste desse perfume aqui, tá? Então, experimente antes de comprar. Essa é a minha dica, tá? Por quê? Primeiro vamos passar, né? Gente, a saída dele, pra mim, é extremamente gostosa, tá? É uma saída fresca, que você pensa que vai levar pro lado herbal, verde, tudo, só que ela começa a ficar numa leve adoscada de fruta, ou seja, é uma saída levemente frutal aquoso, tá? É bem gostosa, gente, é deliciosa essa saída. Pense nessa mistura de verde com frutas, é levemente aquoso, é super gostosa. É um perfume que você fala na saída, nossa, perfume gostoso, o dia a dia pra você usar como assinatura no calor. Realmente, se você gostar do que é o oceano feminino, esse vai cair super bem, tá? Porém, porém, como eu falei, se você não gosta de notas salinas, se você não gosta de notas de calone, assim que sai essa saída super gostosa, ela já começa a puxar essas notas salinas, sobressai essa nota de calone, sobressaiu na minha pele, tá? E algas marinhas, coisa que lembra muito o oceano salgado mesmo, é isso que eu encontro nesse perfume. Ou seja, ele fica um floral, tem jasmin e lã de lã, se eu não me engano, um floral nada doce, com notas salinas e de calone, ou seja, é um verdadeiro tributo ao oceano mesmo, que te faz lembrar o oceano, te faz lembrar o mar. Então, é um perfume extremamente aquático, um floral extremamente aquático, só que um floral salgado também, tá? E com notas de calone. Então, se você não gosta dessas notas, experimente. Quem avisa amigo é. Eu, particularmente, nesse corpo floral, eu não curti muito, tá? Eu gosto de perfumes florais, mas aqueles perfumes florais, radiantes, alegres, perfumes leves também, bem gostosos. Até aquáticos, sabe? Só que não sou muito fã de notas salinas, não sou muito fã de calone principalmente, tá? Então, não gostei muito desse corpo. Depois de tudo, essa evolução, que ele fica na pele por horas e horas, tá? No final, ele sai a parte salina com calone e entra madeiras, take madeiras escuras, madeiras molhadas, que deixa o perfume ainda um pouco aquático, tá? Tremoso. Não fica aquele amadeirado masculino. Aliás, esse perfume aqui, ele é extremamente compartilhável. Então, não achei ele super feminino, que homem não pode usar. Então, se você é homem e gosta de perfumes aquáticos, pode ser que você goste desse aqui. Então, no fundo dele, eu voltei a gostar. meu rancho com esse perfume aqui foi o corpo dele. É isso, tá? Bom, gente, projeção e fixação. Ele projetou mais ou menos uma hora, é bem gostoso, tá? Não é aquele perfume bomba que vai incomodar ninguém. E a fixação dele, sete horas na pele, depois de sete horas, eu consigo sentir ele bem rente à pele. Ou seja, é um perfume legal aí, um perfume gostoso, para quem gosta de perfumes aquáticos, tem que experimentar, tá? Bom, então é isso. Se você gosta de perfumes aquáticos, como eu falei, florais aquáticos, salgados, tenha uma chance no caiaque oceano, creio que esse perfume não é para agradar todo mundo, tem um público específico para isso. Então é isso. Caiaque oceano, está aí à venda já, caso você queira comprar ele, entre aí no box de informação, tem o link do meu espaço de tal, está na promoção, tem o cuponzinho especial hoje que eu estou dando. E é isso então, gente. Já conhece o caiaque oceano? Deixa aí nos comentários, eu quero saber quem gostou dele, quem não gostou, o que você tira nele, mais sal, mais calúnio, mais floral, deixa aí nos comentários, eu estou curioso, tá? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostam, deixe o like no vídeo de curtir, se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também, é Silcio Santos Anderleano, oficial, segue lá, e até a próxima então. Tchau.